Vamos lá, começar com os signos então? Vamos lá! Iniciando o Zodíaco como sempre, você, Ariano! Cortando para Ares, movimentos novos, hein? É interessante que você faça esses movimentos para que o ano seja mais interessante ainda do que ele já vai ser. Movimentos novos de relacionamentos, movimentos novos com os relacionamentos já pré-existentes, ou seja, mantenha o caminho, mantenha a direção, haja com tranquilidade e inteligência, sem muito impulso, tá, Ariano? Cuidado com os impulsos, isso é importante ressaltar. Para a saúde também, tranquilidade, restabelecimento e positividade. No dinheiro, novas conquistas, parcerias, sociedades e muita luz vindo a caminho da sua vida. Aproveita, peço aqui a cor, vamos ver. Cor da virada, de repente um adorno, alguma coisa interessante que o Ariano possa usar, é a cor azul, tá? Então aproveita isso aí. Muito bom, então azul para você do signo de Ares. Obrigado.